E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos do Mario Bros 3 Fazer aqui o nível 3 agora Vamos lá Nossa, que macio que estou dando aqui Nossa, que bom Nossa, que bom Nossa, que bom Nossa, que bom Esquece Pegue meu tempo de novo Nossa, que bom Nossa, que bom Nossa, que bom Vamos lá Fazer mais um joguinho da memória Nossa, que bom Então é isso Próximo universo A gente vai fazer essa fase aqui da Areia Movediça É isso aí, até mais Valeu